Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo com brinquedos diferentes. Eu estou aqui novamente com a minha mãe. Oi mãe! Então galera, hoje a gente vai jogar esse jogo Burger Mania, em que os hambúrgueres vão passar por essa esteira e a gente tem que montar um hambúrguer rapidamente antes dele chegar no final e cair. Então quem será que vai preparar os hambúrgueres primeiro? Será que é o velhote ou a mãe do velhote? Êêê! Galera, quem vencer o jogo vai ganhar esse brinquedo de Roblox e vamos abrir aqui nesse vídeo. Olha o jogo que a gente joga. Opa! Roblox. Eu joguei muito no Joga Velhote. É galera, então se vocês querem acompanhem lá no Joga Velhote que a gente joga muito Roblox e quem ganhar essa partida aqui vai ganhar esse super prêmio e vamos abrir aqui. Agora galera, vamos abrir aqui o nosso brinquedo. Vamos ver como é que funciona aqui. Vamos lá, abrindo o nosso Burger Mania para ver quem será que vai fazer o hambúrguer primeiro. Mãe, esse jogo precisa de habilidade. Bastante atenção também para prestar atenção nas cartas que vai ser para preparar os hambúrgueres. Então, tem que ser. Olha aqui! Como é que é galera? Tem a esteira aqui. Os hambúrgueres vão passar por aqui. Vai ser um de cada. Um daqui e um daqui. Aí a gente vai botar aqui os ingredientes. Olha, pão, muitos pães. Aqui tem as cartas para mostrar como é que vai ser feito o hambúrguer. Pratos e as pinças para pegar os ingredientes aqui, ok? Vamos ver. Aqui tem uns pães, né? Que a gente tem que tirar. Vamos ver. Aqui tem algum adesivo. É, adesivo. Isso aí são adesivos para a gente... Aqui os pães. Muitos pães de hambúrguer! Isso aqui não... É o que também? É pão? Ah, isso aqui é o pão de cima. Não, esse aqui é o pão de cima e esse aqui é o pão de baixo. Aí tem aqui... Aqui que estão os ingredientes para a gente destacar. Que tem, ó, tomate, tem... Aqui, ó, carne, queijo, alface e tomate. Galera, a gente vai organizar tudo aqui e já voltamos para a gente começar o jogo. Vamos lá, galera! Montamos aqui o nosso brinquedo e agora vamos começar. Essa minha esteira, essa aqui é a esteira da minha mãe. E quando começar a gente vai tirar um card agora para ver como é que vai se formar o nosso hambúrguer. Vamos lá? Vou pegar o primeiro. Peguei o meu. O meu vai ser pão, queijo, carne, tomate, alface e pão. Agora a da minha mãe. Vamos ver. Pão... Aqui debaixo. Ah, começa ali. É pão, alface, tomate, carne e queijo. Ih, é igualzinho o meu, ó. É igualzinho. A gente não é igual, galera. Então vamos lá, a gente vai começar. Lembrando que a gente tem que montar certinho. Se cair um ingrediente daqui da mesa, não pode mais utilizar ele. Ele caiu. Aí a gente tem que montar e no final tem que pegar um prato aqui e segurar o hambúrguer para ele cair. Certo? Se você preparou o hambúrguer todinho e ele não chegou até o final, você não vai poder ganhar o ponto. Então vamos lá, galera. Começando é de baixo para cima. Calma, mãe. Não. Vamos começar. Apertar 1, 3, 2, 1. Valendo. Vamos lá. Pega o hambúrguer... Opa, caiu um aqui. Peraí, deixa eu pegar. Minha mãe já começou. Olha lá, coloquei o pão. Agora alface. Bora, alface. Tomate. Alface, vem alface. Ixi, eu não estou conseguindo, galera. Está difícil. Alface, coloquei. Depois, tomate. Tomate. Vamos lá. Agora, carne. Carne. Carne, vai. Vem carne. Queijo. 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 Ai, não vai dar. Pega o prato. Vamos ver. Segurar agora. Vamos ver o meu. Galera, olha isso como é que ficou. Vamos ver quem fez o hambúrguer mais completo. O meu só deu pão e alface. O da minha mãe. Bora ver. Tem pão, alface, tomate, carne e queijo. Então, galera, primeira rodada, minha mãe venceu. Então, ficou 1 a 0. Agora, vamos para a próxima rodada. Vamos lá, galera. Agora, segunda rodada. Cada um vai tirar uma carta. Ixi, agora o meu. Eita, agora o meu tem aqui. Alface, tomate, carne, dois queijos. A gente pode mudar a ordem depois. Então, o meu tem dois queijos, uma carne, um tomate e um alface. Vamos lá? Preparando. Vai! Vamos lá, galera. Eu tenho dificuldade para pegar esse pão aqui. Peguei. Agora o quê? Alface. Vamos lá, alface. Ok. Agora, tomate, tomate. Vem tomate. Um tomatinho, ok, no hambúrguer. E agora, carne. Carne, vem carne. Ok. Agora, duas fatias de queijo, duas fatias de queijo. Uma. Duas. E o pão de hambúrguer de cima. Coloca aí. Vem, prato. Vai! Vamos ver. Ah, agora vamos ver, galera. Olha o meu. O meu chegou no prato apenas com pão, alface e tomate. O da minha mãe. Pão, alface, tomate e carne. Ganhou mais um ingrediente, galera. Minha mãe está muito boa nesse jogo. Por um ingrediente, ela ganhou. Então, está 2 a 0 para a minha mãe. Calma que eu ganhei. Mas eu consigo colocar todos. O problema vai se voltar a parar. É, porque o problema é na hora de pegar aqui. Mas tem que pegar certinho. Então, bora para a terceira rodada, que agora eu vou tentar conseguir. Vamos, galera. Terceira rodada. Está 2 a 0 para a minha mãe. Vamos lá, pegando uma carta. Ixi, o meu. Agora é só. Pão, carne e queijo. Muito fácil, né? Vamos lá. Calma aí, calma. 3, 2, 1. Valendo. Vamos lá. Pão. Carne. Opa. Carne. Queijo. Queijo. E o pão novamente, né? Agora coloca aqui o pão. Certo. Agora é só. Galera, quem conseguir segurar o hambúrguer aí todinho. Vamos lá. Está vindo o hambúrguer. Qual será que vai segurar? Não pode derrubar o hambúrguer. Vamos lá. Aqui, lá vem. Vem, hambúrguer. Por favor, vem certinho no meu. Vai. Vai. E... O que? Eu não perdi, galera. Eu derrubei o meu na última hora. Eu perdi. Então, minha mãe ganhou de novo. 3 a 0. Vamos para a próxima. Vamos lá, galera. Próxima rodada. Minha mãe ganhou todas. Vamos lá. Eita, esse aqui é o meu. Ah, igual também. Carne, carne, tomate e alface. Vamos lá. 3, 2, 1. Valendo. Pão. Alface. Tomate. Vamos que eu estou ganhando agora. Tomate. Duas carnes. Uma. E duas. E agora o pão de cima. Ai. Vem, hambúrguer. Vem, hambúrguer. Agora lá vem, lá vem. Lá vem o hambúrguer. Quem vai ser agora? E agora, galera, olha isso. O da minha mãe ficou 2 pães e 1 alface e o meu com o pão e 1 carne. Então, como ela tinha conseguido 3 ingredientes, ela ganhou de novo. Galera, essa vida de feito... Como é que é? Fazedor de hambúrguer não dá certo, não. Vamos para a próxima. Vamos lá, galera. A próxima rodada. Eita. Alface, carne, tomate e queijo. Vamos lá? 3, 2, 1, valendo. Ah. Pão. Alface. Carne. Carne. Tomate. Ixi, não vai dar tempo. Vem, tomate. Agora. Queijo, queijo. Cadê o queijo? Queijo. Vai, queijo. Queijo. Vai, vai, vai. Bora ver agora. Vamos ver. Ah. Agora o meu. Acho que eu ganhei, hein, galera. Acho que eu ganhei. O meu quantos ingredientes foram? Queijo, tomate, carne, alface e pão. 4. Minha mãe. 1, 2, 3, 4. Ah, empate. De novo empate, galera. Essa aí todo mundo ganhou. Então, está 5 a 1 para a minha mãe, né? Vamos para a próxima rodada. Vamos lá, galera. Próxima rodada. Ih, esse aqui é um hambúrguer só de salada. Vegetariano. É, vegetariano. É tomate e alface. Tomate e alface. Vamos lá? 3, 2, 1. Valendo. Pão. Agora. Alface. Tomate. Alface. Tomate. Pão de novo. Opa. Não. Já caiu. Já caiu. Não dá. Já caiu. Vamos ver, galera, como é que vai ficar. Ih, ganhei. Não, mas olha que eu fiquei com o pão. Eu fico sem nada. Ih, ganhei por um pão, galera. Ih, ganhei a primeira rodada que eu ganhei. Vamos agora para a última rodada. Última rodada. Vamos lá. Eita. Alface, tomate, queijo, carne e queijo. Vamos lá? 3, 2, 1. Valendo. Pão. Alface. Tomate. Tem tomate. Tem tomate. Vixe, marinha. Tomate. Meu Deus. Queijo. Carne. Vem carne. Queijo. Bora, bora. Galera. Galera. Completo. 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 E o meu faltou o pão de cima. Então, galera. 6 a 2. Minha mãe ganhou a rodada. Então, quem vai abrir o brinquedo do Roblox é a minha mãe. Vamos lá? Oxe, só faltou ser a minha personagem É, aqui mãe, abre aqui atrás Puxa aqui É só puxar nessa parte aí Vamos ver o que tem aí dentro do Vamos ver, abriu, vamos ver Olha, vamos ver o personagem de robótese Que minha mãe ganhou Só faltou ser a minha garotinha Olha a mulherzinha É, abre aí Só faltou ter o cabelinho pulado, que é a minha personagem É, tua personagem, mas aí Eu vou comprar Quando eu juntar dinheiro lá no jogo Eu vou comprar esse cabelinho Ah, é, robux que precisa Vamos ver ela Olha, é só puxar aqui de novo O que é isso aí? Eu não sei o que é isso Alguém sabe o que é isso? O que é uma princesa? Tira ela Ela tem tipo um sapato Olha Vamos ver o que é isso aí Ah, isso aqui é Patins Coloca aí Patins nela Como é que encaixa? Não, acho que é assim, mãe, na frente Não cabe Não cabe Será? Como é que coloca o patins? Acho que é assim Será que é assim? Era para ser assim, né? Ah, tem que tirar o sapato Mas como que não dá Espera aí, acho que dá para colocar Dá para colocar assim Olha aí, ó Coloquei Ah, tá É só empurrar aqui Coloca aí o outro Deixa eu colocar o outro aqui, galera Ah, isso aqui combinava, ó Isso aqui combina também, ó Com a... Olha aí Agora, galera Que minha mãe ganhou A personagem dela Patinadura Eu não sei o que é isso Mas... Olha que legal, galera Tinha Patinadura Muito legal, galera Então eu espero que vocês tenham gostado Do nosso jogo do hambúrguer Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E minha mãe ganhou de lavada Tchau Tchau